A proposta é levar esporte e saúde a cerca de 60 crianças e adolescentes de famílias carentes. Depois da distribuição de kimonos arrecadados pelos lutadores, agora o projeto Campeões da Ilha vai levar aulas de jiu-jitsu três vezes por semana à comunidade, além de atendimento médico. Na verdade nós fizemos essa parceria com o intuito de estar atendendo essa comunidade, os Vicente Fiales e adjacências, para estar trabalhando esse lado social através do esporte. O grupo de professores é formado por campeões de uma academia de lutas da capital. Eles pretendem dar oportunidade para que essas crianças que já tinham o desejo de treinar possam aprender técnicas de defesa pessoal e fujam do risco de exposição às drogas e à criminalidade. Essa é a nossa colaboração para a sociedade, para um mundo melhor. O objetivo é esse, incluir essas crianças nessas atividades para que eles tenham uma vida melhor. socialmente. A paróquia Santo Antônio de Pago acolheu a iniciativa e garante que este é um importante processo de inserção social. Nós estamos junto com a Pastoral Social e a paróquia fazendo esse novo projeto de uma inserção e inclusão social através do esporte com essa criançada e a juventude. Obrigada. Obrigada. Obrigada.